A Palavra de Deus é linda e ela nos diz que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar Mas não será o amor de todos Tem alguém pegando fogo aqui? Estou pegando fogo A chama dos teus olhos me queimou E a cada dia que se vê Estou te amando mais Estou te amando mais A canção não mudou Guardei azeite Permaneci de pé A canção não mudou Guardei o meu coração pra te encontrar Ainda O teu nome mexe com minha estrutura Estou queimando de amor Estou queimando de amor Estou queimando de amor Queimando, queimando, queimando Estou queimando de amor 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 Ainda estarei E daqui a um milhão de anos Estarei apaixonado por Ti E daqui a um milhão de anos Ainda estarei E daqui a um milhão de anos Estarei apaixonado por Ti E daqui a um milhão de anos Ainda estarei E daqui a um milhão de anos Ainda estarei Eu Te amo A minha canção é Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo, Jesus A minha canção é E daqui a um milhão de anos Estarei Estarei apaixonado por Ti E daqui a um milhão de anos E daqui a um milhão de anos Ainda estarei Ainda estarei queimando de amor Ainda estarei queimando de amor Ainda estarei queimando de amor No wait Eu Te amo